Não sei do que, aparentemente fixo de algumas coisas aí de vida com o problema desde a atualização dos alunos do caos, né? Mas eu não sei exatamente o que mudou. Bom, a gente é terminado aqui invadindo a Teoloren, né? Tentando pelo menos destruir o máximo possível das florestas antes que os elvos consigam voltar pra cá, pra eles não conseguir recrutar mais nenhuma elite desses exércitos que estão fora aqui de casa. Eu tenho a possibilidade de talvez destruir o Orgovan agora. O problema é que eu acho que esse cara aqui não vai alcançar ainda. Esse aqui. Eu precisava que ele alcançasse mais pertinho ali. Então eu acho que eu vou aproximar mais até aqui com o Scar. E até aqui com o Scar Brand. Deixa eu ver, na real, peraí. É que eu precisava que ele alcançasse pelo menos um exército ou a borda da cidade. A borda da cidade... Aparentemente é essa daqui, né? Pelo que tá mostrando. Nesse caso, eu acho que dá pra tentar. Como eu tenho um save já aqui, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou até aqui. Esse Scar Brand vem direto na bigorna do Val. E aí tá pegando reforço, beleza. Pera, 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 pera. Tá, talvez nem preciso lutar, perfeito. É, eu queria trocar só um negocinho aqui na arma dele. Que eu peguei esse orgulho de Massamune. E é ótimo pra pegar bastante alvo de uma vez. Uma dor da fortuna pode ser, melhor que a que você tava usando. E pode pegar esse daqui. É, se eu lutar isso aqui manual, provavelmente eu não vou matar a facção inteira de uma vez. Então, compensa até que bastante a gente destruir tudo de uma vez só. Então, eu vou mandar pra Valar. Eu vou perder o nosso tropa aqui, mas vale a pena que a gente já matou todos os Earths deles. E a facção já morre. É... É, eu vou devastar. Ainda assim sobrevivemos aqui, eu não sei como, mas deixa eu matar. Ué, você pegou mais cidades? Ah, tem cara que Knorr lá em cima, velho. Beleza, eu perdi duas fontarias de Elite pra isso. Tá, então tem pin de férias aqui agora. É, do qual eu vou precisar recrutar esse cara aqui. Esse daqui eu perdi. E você perdeu dois Minotauros. Mas eu não vou ter slot pra recrutar agora. E aí, Nelly, boa tarde. E aí, Nelly, boa tarde. Acho que o caso aqui vou bufar as tropas. Esse daqui. Um artefato de ruínas. Aí, beleza, foram quatro das cinco florestas já. Volta só a Palácio das Águas. Então, menos mal. Xandão. O Xandão tava pensando trazer pra cá, né, pra ajudar. Eu acho que ele pode vir aqui em Carcações. 3x2 e Full Stacks. E aqui, mesmo que eles polulize alguma região agora, eles vão demorar muito pra conseguir reconstruir o que tava lá. Esse meu amiguinho aqui, eu acho que ele tá emboscado. Esse orc. Eu vou trazer pra cá o Xandão. Hã? Pera. Como é que tinha uma emboscada dentro do meu aliado, velho? Mas beleza, é louco, velho. Tá certo, velho. Tinha uma emboscada dentro do meu aliado, velho. Dentro do lado dele. Pode colocar pra vocês daqui. Se bem que isso daqui tá ok. Não, então fica com a outra. Emboscada de elva da floresta dele sim. Eu acho muito bom quando o que tá rolando emboscada que o nosso demônio voa a 2 por hora, velho. Seria que ele é muito mais rápido que isso. Olha lá, 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 olha lá. Pera. Aqui atrás eu vou entrar aqui, né? Vocês são antigrandes Pega esses caras aqui Vocês vêm aqui Vêm aqui Vocês também são antigrandes, pega os outros Pega esses cavadores do grande servo aqui Eu falo que esse jalabardo tá na frente O touro govan tá lá atrás Então muito rolê pra pegar ele agora Vamos pegar arqueiro aqui Eu acho quase beirando É impossível de vocês alcançarem o arqueiro deles na corrida Então Vou nem clicar pra atacar eles Vou clicar só pra atacar As fantarias de porrada mesmo E você pode ficar por aqui Vou jogar uma magia aqui pra esse cara ficar Confuso Beleza Sai daqui dragão do carilho Sai daqui dragão do carilho O Esmagadinho sofreu ali para os outros, hein? Retirou os cachorros na Maria! Onde está Dave? Vem a lore do Dave! Em frente! O inferno de Tartaruga Ninja. Os dois saem também é bem que estão aqui. A gente vai buscar cobre e encontrar ouro. Eles morreram! Olha o rasteirinho, olha o rasteirinho, olha o rasteirinho. Olha o rasteirinho. Preciso que você bate pelo menos uns 6 aqui. Sei que está colado na linha, mas você consegue. Só para de fazer showoff de voador aí. Boa, uma sentada mortal. Duas sentadas mortais, perfeito. Matou o que eu precisava. Três sentadas mortais e atingimos o objetivo. Aqui só tem dois, já era. Aqui tem bastante. Só persegue dando sentada. Matou 20 caras dando sentada. Aí ó, mais uma sentada mortal. Dave está morto. E aqui está quase também essa galerinha aqui. Tá bom, destruímos um monte de exércitos do Torgovan nesse turno. Segundo a cidade principal deles. O exército do senhor deles está pegando atributos. Não sei nem o que faz, mas enfim. Acho que deve dar armadura para todas as unidades do exército. No geral, muito bom já, começamos. Acho que só tem dois, já era. É, eles mudaram o voo com mais de lugar porque faz mais sentido, né? Se não, os três saíram no mesmo lugar. Mano, eu estou realmente cabulado. Olha onde está o meu vassalo. O meu emboscado, ele está aqui emboscado. Pelo que eu seleciono o exército dele. Ele está exatamente aqui onde eu andei. Como que o cara estava emboscando em cima dele? Realmente... Revele seus segredos, Mr. N. Vai ficar por три, para a guerra! Para o seu destino. O inimigo demandam eu. Temos essa batalha! Aguenta! Esperemos! Eu não posso Ah, vou ter que montar uma província de recrutamento aqui. Tira esse daqui. Skart. Ah, mas ele não foi espalhar a palavra de Sigmar no deserto. O Volkerman foi pra lá pra justamente evitar que os vampiros peguem os livros de Nagashi. Ele foi lá pra pegar esses livros pra purificar eles. E o Volkerman no geral tem essa pegada de cruzada, né? Inquisição religiosa, alguma coisa do tipo assim. Então encaixa bem com ele. Você, eu falei que tem coisa sangrenta, né? Que os personagens estavam se atacando. E o outro depois talvez eu suba pra cá. Ah, o nariz tá coçando. O demônio que faz o L tava remontando seu exército, né? Ahn... 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 Pega mais dois antigrandes aí que o Global tem que ter ajudado pelo Skarbrane. E você não vai querer discutir com ele. Demônio-princo! Lua tortinha! Atacou os anões aqui, foi! Stop pushing! Não vai querer discutir com ele. Não vai querer discutir com ele. Ahn... Eu vou esperar vencer o reforço primeiro aqui, porque ele tem duas catapultas. E se eu deixar ele chegar e eu não fizer nada, a gente vai ficar tomando tiro de artilharia nas costas Deve ficar na puta perdição que não machuca pouco Então vamos evitar, eu vou deixar a galera de alabarda virada pra cá Caso eu precise proteger de alguma coisa, sei lá né E depois a gente vai atacar por ali mesmo Tem essa toa aqui né, que eu podia destruir, deixa eu destruir aqui meu... meu demonhão Não esqueci que o Zerg Wagon chega tão rápido na batalha Pode voltar pra linha já gente E assim foi esse reforço Beleza, vamos vir pra cá agora Atira aí meu irmão Agora eu vou quebrar vocês de porra, vem cá Vou ficar roubando essas arminhas dos ogres aí E aí Zerg Wagon, boa tarde Zerg Wagon, já viu aquele áudio, o áudio visual? É complicado né, aquela famosa frase do Watts né Jesus Canadian Onde já queira você acha que ele acha que ele acha que ele acha que ele acha del wouldn't um fomeinker's? Porque ele acha que ele acha que ele acha que ele acha de exc preto que é a acronym De fato desde temas, é preciso ned we sandbox É, algo me diz que o Zaranha não vai deixar eu passar aqui. Levanta a voa, bichinho! O Zaranha não vai deixar o Zaranha! A CIDADE NO BRASIL Os guerreiros de Caeus estão escutados! Onde o Caeus vem? Os guerreiros de Caeus! A CIDADE NO BRASIL Os guerreiros projetos estão magitoriamente sob controle Se deixar ficar tirando é sempre um ato chatice Por causa da luta! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É realmente fanático Como alguns de golpes tem nenhum nome Há batalha A CIDADE NO BRASIL O que você está atirando em mim sem a banderita em cima de vocês? Toma, né? A banderita foi de base, estava inabalável. O que você está atirando em cima de vocês? Os Orcagrês são tipo aqueles campeões aspirantes do Caos. Só começam a falar aqui das Terras Escuras. O que você está atirando em cima de vocês? O que você está atirando em cima de vocês? Eu sou o Sander! Muitos, parabéns! Muitos, parabéns! Vem, Criado, fez! Os Criados do Caos, escutados por esse lado! Vem, Criado. Vamos, Criado. Esse cara não corre, mano. Ai, cara, bateu na mão ali. Os Dragões! Estou indo! Chaos Moriões! Gol! Viva-me, Deus! Arte dos Dragões! Os Dragões! Os Dragões! Sabe quanto gostoso os antigas pra brigar aqui? Agora vocês correm. Pelo menos eu perdi 4 infantarias, como eu queria que eu perdesse. Ok, aqui a gente vai devastar porque tem um full stack de Lotharo tinha se aproximando e eu não quero ficar aqui perto para enfrentar ele, né? Deixa ele colonizar e aí a gente tá caindo dentro. O importante é sempre sair da batalha encharcado de sangue, tanto faz se é dos inimigos ou dos aliados. Sofreu baixos contundentes em várias batalhas. Vira mais 20% e interessa mais 3 a lutar contra quantos vampiros do Scarbrand. Sucesso! Inclusive, cadê meu atributo por ter matado Dave? Pode colocar aqui, aqui e aqui. Cadê? Aqui. Saqueador do Cofre. Agora que o suposto Deus da Forja foi lidado, né? Nós devemos saquear o seu arsenal. Armadura mais 6 e defesa corpo a corpo mais 3 para o exército do Xandão. Muito bom. Quem falta? Você. Você. Eu tô recrutando ainda. Pode pegar mais 2 anti-grande desse. 2 signolentes desse também é anti-grande. Tem mais 3 slots. 2. 2. Vamos colocar um desse. Coltista do Cofre do Cofre do Cofre do Cofre. Hummm... Não. Não beleza. O cabelo desse cara aqui é uma moda, né? O famoso semi-calvo. Na verdade, esse aqui é o topete Rei Hash, né? O Rei Hash do... É do Tekken, né? O Rei Hash, se não me engano? Era o Rei Hash o cabelo assim? Agora eu tô confuso. Acho que era. É o cabelo do Rei Hash. Hummm... É que eu tava esperando também a gente poder mais construir umas coisinhas, né? Aqui pode colocar essa construção de infantaria. Que essa eu não fiz ainda. Ah não, pera. Essa aqui é o que eu tô fazendo aqui agora. Então aqui... É essa daqui. Seu. Tem! 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 Tem. E o herói do Cofre do Cofre do Cofre! Hummm... 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 Certo! Acho que fora isso. Não esqueci de mexer ninguém! E a Ana! É essa aqui! Aqui, coloquei coisas para ele recrutar, deixa ver o que dá para construir esses 12 mil, que não vai me afetar tanto. Aqui, pode colocar esse daqui, esse daqui, aumentar o dinheiro da província, melhorar o porto na Antileia também dá. Para esse turno, acho que é isso. Tinha um decreto ali que eu não vi. Bom, estou esperando muito que meu vassal consiga atacar esse exército aqui, para conseguir continuar recrutando com ele. Mas, está meio complicado, né? Também queria muito que ele declarasse em guerra no Helmangorst, velho. Mas o cara não entra. Ah, não, pera, ele entrou. Top? Não, calma lá então, amigo. Vamos atacar ele juntos, esquece de escapar aí, velho. Não vai te levar para lugar nenhum. Vem para cá, ó. Chiquirópolis. Pressiona ali que você vai me ajudar bastante. Heihashi, do lado da comparecida? É, então. Estou perto do padre lá, velho. Eu só lembrei do cabelo dele por causa desse meme aí, velho. É que eu nem lembrava mais como era o cabelo do Heihashi. Faz tanto tempo que eu joguei Tekken. Na verdade, a última coisa que eu vi de Tekken foi a animação da Netflix, da história do Eddin, né? Você vai em breve ter uma habitação de sangue e sangue. Só espera o momento que o cara vai querer declarar a guerra em mim. Tchau gente. Tchau gente. Tchau gente. Ainda não tem tempo do meu vassal chegar perto, tá? Vou tentar definir essa giromba aqui. Não era nem para esse cara ter exército, mas como 90% desvoltou a vida para os que te batem nele, ele tem full stack para atacar de novo e não tive tempo de repom o meu exército. Simplesmente vampiros. Ok, como é que vocês dividiram essa bagaça aqui? Aqui só tem monstro, então vou deixar o nosso bacamar de repulsão aqui em cima para dar bala. Vou deixar dois antigrandes aqui. Junto com esse herói aqui. Mãe de Deus. Chaos, guerreiros. Eu servei o ex-father. Desse canto aqui. Está cheio de pequeno cadavérico, né? Nossos herói estão tudo muito machucados, não vou conseguir defender muito bem. Mas vou deixar aqui uns... Três guerreiros do caos para dar um apoio para eles, acho que é o suficiente. E aqui... Já complica um pouquinho. Dois terra espírito, um dragão zumbi... Tá, eu vou deixar meus outros antigrandes aqui. Vou deixar esse... Essa guarda infernal aqui também. E aí, Cross, boa tarde, tudo bem? E vou deixar meu general aqui também. Não derrotado. Tão estranho. Eu vou deixar esse ato aqui, porque não vai ajudar em nada. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Eldrass! Força a fortuna! Campeão de caos! Vem lá. Vem lá. Vem lá. Eu to preocupo das tuas lives e dos vídeos, e eu to pensando seriamente em jogar com o Korna no armor futurista. Credo. Joga com o Korna no armor fantasy. A CIDADE NO BRASIL Quase na alcança pra dar bala, hein? E não sobraram muitos. Preparar. Apontar. Ainda não. E... Fuego. Fuego. Fuego? Alô? Gente, você quer trabalhar? Tá na alcança já, mano. Vocês gritarem pra ele não ajuda muita coisa, gente. Sei lá o que que tá acontecendo. Aqui é uma coisa que eu fiz pra aglomerar eles aqui na canta. Vamos matar aquele Vansferra ali atrás, então. Opa, opa, opa. Parece que alguém pousou aqui já. Olá, tudo bem? Se você morrer, vamos ajudar bastante na batalha. Opa, opa, opa. Opa, opa. Pega! Opa, opa! Opa, opa! Você já não esteja morto, é claro, né? Você precisa morrer por ela. Aquitada! Muita! Fantástico! Outro da minha forma... Para os Aksfather! Chaos Warriors! E aí E aí E aí Eu vou ajudar aqui você, deixe que a gente briga com esses terror espírito aqui. É de maneira que a gente ganha no portão. Olha o faco, eu ganhei no portão errado o negócio. Os seguidores do caos! Isso traz destruição! O que você quiser? Exaltante! Para a glória! Viva a escuridão! Viva a escuridão! A BABIN! Falou aqui! A BABIN! A BABIN! A BABIN! Não tem como não. Não, então, Barbaria! Eu vou coçar só um pouquinho aqui. Trabalhando ruído! Culte do Blood God! Para ver se meus Barker Marte querem trabalhar mesmo. Sai correndo daí, meu filho. Cultista do deus de sangue. Muitos de caos. Eu vou! Eu vou! Vem para todo mundo aqui. Descer você para cá. Correu, 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 correu. Caraca, essa torre é muito ruim mesmo. Esses caras não acertam um tiro mesmo. Não adianta a bala. Não adianta a bala. Não adianta a bala! Não adianta a bala! Não adianta a bala. Vem para o seu bolo! Caraca! Cursos, o dao! Acerta um tiro. Esses zumbis imortais do Helmand Gorge é a coisa mais chata do que era. Me mande sacrifícios, espalhe sua filha. Não brinquem com o terror espirito na parte de cima e que vocês vão ser jogados para fora e morreram. O culto do Helmand Gorge. Os Caos. Los Caos. Os Caos da Corne! Os Caos do Helmand Gorge. Mata esse danado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou acelerar aqui que eles estão derretendo, né? Só preciso pegar esse Evans Fair aí que tá brincando de passeio e morreu. Boa. Vamos contar comigo quantas unidades voltaram vivas após a gente vencer esse exército pela segunda vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze unidades vivas. Mano, eu vou até aplicar isso aqui. Que eu vou mandar como bug. Essa província não tem corrupção vampírica pra montar tudo isso. Quatorze unidades vivas. Se derrotou um exército de vinte e quatorze voltaram vivas. Aqui é Karmemba, de boa. Karmemba, de boa. Agora... Karmemba, de boa. Bravamente, com uma única cidade ali em cima. Lembrando, mais uma vez, a votação pra próxima campanha já está na aba Comunidade do YouTube. Galera que tá na live aí, né? Porque você que tinha visto aqui no YouTube já vai ser tarde pra você votar. Então, galera da live, aba Comunidade do YouTube, a próxima votação já está rolando, a próxima campanha tem lá, sei lá quantas possibilidades, mais de 60. Então, voltem lá. Por favor. O YouTube vai ver pela aba Comunidade, e se não viu, chora mais. Aí depois vem nos comentários. Ai, Zang, joga com o Sr. Tao. Joga, é só se votar nele. Pode pegar. Calma aí, que é pra tá aparecendo muito Sub-Teópolis, socorro. É muito Sub-Teópolis. Fontes da vida eterna. Por que tá aparecendo Sub-Teópolis aí, meu amigo? Galbarazzo já peguei. Tinha uma terceira, não tinha? Acho que não. A gente tá mais um turno aí de castigo, recrutando. Aparentemente, Karakirin foi configurada por Karakkadrin. Tranquilo. Vamos aproveitar que você tá aqui, Xanão. Me ajuda a terrapá. Opa, opa. Eu me permito essa dança. É, eu acho que você pode ajudar a pegar aqui a Karakkadrin, né? Mas... Os elfos estão impregnando o Império inteiro, fica difícil de andar aqui. O vovô, às vezes, perdeu duas unidades, que se não me engano foram dois Minotauras, né? É, tem que a gente vai pegar de volta. Então, vamos fazer o seguinte... Que eu acho que aqui o Exército do Zoom, ele consegue bater na... O cara aqui, Hirn. Tá na metáfora pra dar muita volta. A gente tem que estar quase da frente aqui, brigar com o resto. Em campo aberto. O Exército não tá forte, não. Vamos pra cima aqui. É, vitória pica, não vai morrer ninguém. Tchau, todo mundo. Põe esses cachorros em trabalho. Senhor do Corpo. Pique em... War e slaughter. Traga a morte. É, eu vou ter que lutar esse daqui, porque eu não quero perder todas as minhas tropas. Só tem minerador no Exército, tá? Deixa eu ficar de boa. Tá, eu vou tentar evitar de usar esse galera que tá machucado aqui. Vamos só usar a Cavalaria e esse Guerreiro do Calde é Labargo. E o General, claro. Simbora. Eles estão lá na frente, em algum lugar. Pode vir aí, atacar assim, como quem tem que é nada, sem compromisso. Não vai ser mal Dando eles. Vestão agora. Vai aparecer uma comunidade boa pra você ir lá. Vai ser malcado! Cuidado para o Angel. O casamento! Vem! Fique! Knights de Torre! Vem! 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 E o inimigo! Seguindo escoutos! Não derrotados! Métal com medo! Para o norte! Campeão do caos! Knights of Thorn! Lutam até! Agora, Black Fools! Seção de acampelamento em 3... 2... 1... E foi! Normalmente não dá para deixar eles brigando com o matador aqui, né? Só pandei aqui para... Eles vão ter que não atacar para investir do resto. Mas se os matadores der um vacilo aí, a gente pega um cavaleiro de cada lado aí já. Já saí com 4 mineradores, apesar de serem mineradores, ainda sem atacar por frente. Para ir em casa. Vamos lá! Seus uns caros! Vamos lá! Nós estamos pegando todos nós! Nós estamos pegando todos nós! Nós temos um cavaleiro de todo! É um cavaloiro de todos! A amizal康파cidos! Eu tenho um cavaleiro de todos! Eu vou para ser os cavaleiros! A pressão for slaughter! Puts and swords! Take those guns! Seeking slaughter! Cares for! I'm dying! Seeking slaughter! Mordor for corn! Corn explodes! With relish! Search for corn! For the axe barter! Knights of corn! Run for the blood blood! Knights of corn! Carnage moves! Deliver death! Search for corn! Carnage moves! Carnage moves! Dois! 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 Seeking to corn! Dois! Dois! Ois! Dois! Beleza! Boa investida! Agora vamos aqui para finalizar! Mas os livros de matadores estão aqui né E após a criação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tamanho de minerador teimoso! Como é que ele não chegou a desistir da batalha, que ele não recolhe uma vez, vamos tentar perseguir um pouquinho aqui os cara Que der né, só pra ele não me atacar de novo, que eu vou colonizar a cara aqui, Hirn, pra ter um ponto de reposição nas montanhas Antes que eu tente entrar no império pra brigar com o que tem lá de elfo, vampiro e caramba 4 E aí Beleza, esse aqui não ganha mais experiência Vamos esconder aqui Vamos pegar aqui a reposição Aí aqui eu vou colonizar o cara aqui, Hirn Agora falta só pegar essas duas aqui da frente, e aí os anonis dessa parte que vão morrer É, pode colocar... O que mais está no seu exército? Cavalaria Aqui Aqui E para você pode colocar... Aqui Cavalaria para o poder Cavalaria para o poder Não, óbvio Seja na guerra não terminada Glória de Slaughter Agora porque ele não atacou é um mistério pra mim Slaughter A gente ganha um mistério A minha meia E seja na guerra O inimigo Ele não vai ter medo Na verdade, eu construí esse da... Daqui. Daqui. War and slaughter! Agora é o tempo! Demônio-princo! Eu confio com essa dança! Deixe-o, Staph! Ascended! Estou morto! Malgar! Os anões claramente meteram aquele golpe do anime. O cara teleporta para cada um e fala, oh meu amor! Shindeiru! Só que na verdade ele teleportou para fugir. Vamos ver o que bate nele. Foge não, caceta! Não vou conseguir alcançar a cidade deles ainda, mas dá para chegar pertinho. Pode colocar esse primeiro aqui que dá a força da arma. Descarte! Aqui que eu me lembro que não tinha ninguém. Eu vou colonizar essa região aqui também. Para eu saber que aqui não tem escape. Demônio-princo! Mas não tem problema! Só o Lobisrato do exército do Sr. Skrook, vei. E seja lá o que for isto aqui, vei. RAT spawn? Não é fácil de abrir o Zepard. Mas acho que você consegue bater, vei, seja lá o que for isto aí. A gente não alcança o sangrento ainda, então espere aqui. Pode colocar aqui pra você. Vamos bufar seu exército aí primeiro. Bufa os minotauros, cadê eles? Esse daqui. Demônio que faz o L. Pega uns dois daqui de antifantaria. Seu exército eu estou praticamente montando ele pelo global. Que é o que dá pra fazer no momento. Demônio Príncipe. O que? O que? O que? O que? Tem que descer ali. Ah, está aqui. Fui stack, descarte. Deixei facinho pra ele, é só terminar de matar os anões. Muita coisa sendo construída aqui ainda. Vocês podem entrar aí no exército. Tá. Acho que é isso, se eu não esqueço de mexer ninguém. Ah, vocês estavam no exército do outro cara lá, né? Pode voltar pra cá. O próximo turno a gente derruba o Palácio das Águas com o Scarbrand. Exaltado hero do Corr. Preguiça apenas. Acordei hoje um tempinho nublado, semi-chuvoso. Aquela vontade de fazer vários nadas. Não confuse nossas lidas com Amity. Amigo, pelo amor dos deuses, ataque o Hammangorst. Se você não atacar o Hammangorst, ele vai se tornar um problema maior que ele já é. O Hammangorst é pior que o Kaos atacando. Aquela famosa cena dos Tiros Anéis que vem os fantasmas ajudar na guerra do terceiro filme, sabe? E, mano, você é um orc. Imagina que você é um orc. E é mesmo um fantasma lutar com você. Aí o fantasma olha pra você e fala, olha que beleza, eu sou um fantasma. Eu vou lutar até que você morra. Porque eu já tô morto. Então foda-se pra mim, mano. É isso que é a sensação de eu não estar com o Hammangorst, mano. O Kaos não. O Kaos só vai lá embaixo e o cara tá realmente morto, velho. Legal um monte de porteira que hoje foi cedo, né, velho. Não tive ataque de elfos, perfeito. Grande dia. Grande dia. A grande ortodoxia finalmente caiu, hein. Eu queria entender quem que ele tá atacando aqui debaixo que ele tá em guerra porque... Não tem nada aqui pra atacar. Acho que o Kaos tá devastando e ele tá ocupando. Ira incontida, um oceano de ódio, um dilúvio de fúria, um abrangente mar de genuína raiva e incontida cólera. Todos ouvirão bravo da aniquilação. Corrupção de corner mais 2 para todas as províncias, mais 100% de chance para colonizar regiões destruídas ao início do turno para toda facção. Ok. Aqui... Vixe, vai cair rapidinho. Também... Aqui dá pra colocar esse daqui. Coloca esse decreto aqui. Scarbrand. Vem até aqui. Vem até aqui. Essa bandeira aqui pode colocar pra um glorificado. Essa bandeira aqui também pra um glorificado. Vou cuidar essa aqui primeiro. Vale a pena. Acho que tá recrutando aí, né? Vai falar pra ele colonizar o Carvalho dos Tempos ali. Vai e deixa. Um último ataque a mais grande, do deus cunhos. É, eu sou um excelente de lá. O foo de tecna do cara subiu pra cá. Tem dois foo de tecne do zelts chegando aqui. Quem é esforço do meu apóstolo? O Caos Incarno. Esses dois podem tirar Apesar de colocar também umas fortaleias súbicas Que não estão nas melhores O nome do Incarnate A peça termina! Não fomos muito brutais A peça nos abençoe com a peça A peça foi feito com a cabover A peça foi realizada Você mora novamente A peça é uma posição A peça é uma posição Filhar A peça é um lugar E agora eu vou Ver o seu poder A morte é desacredita. Eu estou preso. Glória para o Caio! O conflito é semelhante! A rua para o Prince. Quem mais? Cai Gastel, você está recrutando ainda, só que tá de boa aí Mais dois guerreiros desse Demora do L É, o time global tem que ter de novo Tá difícil O mundo vai se torcer Isso aqui já mexi Eu servei o Deus do Mundo Segunda execução Desenvolvido O que é aquele? Estão movendo! Não tem vítimas! Príncipe de Korn Tá Vitadiva de Korn O que é esse daqui? Desculpa Tem alguma provisca com decreto que eu não vi qual que é Espera aí Em toda região que a gente ganha aqui é difícil rastrear Tau Forge E aqui também Tchau É só passar o turn aqui Enquanto passamos vou fazer mais um porteiro aqui O que é isso O que é isso? O que você quer Não tem problema O que é isso? Não tem problema Não tem problema O que é isso? É muito ruim Tá de boa, tá de boa. Nossa, tem o Loren cheio de rio de sangue, olha. É, isso é muito satisfatório. Trouxe dois full stack pra perto, mas não vai dar tempo não, eu vou devastar o negócio pra sair fora aí. E aí, a gente só vai precisar batendo esses exércitos que eles têm feito e depois, no máximo, a gente vai conseguir recrutar a Driad, Arbóreo, Grande Ága, acho que também consegue, e Guarda da Clareira. Normal, o resto, sem Floresta, eles não recrutam. Ok. Xilanzek Boa, mais uma província para dar cor para cor para a gente Rocha do Pavor também Peguei a província do Teiro das Ilhas aqui O Hermangorch deve estar puro Ah não, ainda tem a Baía da Pedra ali Uma sozinha discordante Temos de partilhar Como se fosse um problema Agora é um problema A Coelha da Devolver Se você quiser colonizar de novo aí, coloniza. Faz o que vocês quiserem. Aqui a gente vai descer pra cá. Até aqui, beiro a linha. Precisa-se para batalha. Prova-se sua vida. A gente vai devastar esse aqui também. Um curador de cobre. Total erradicación. Os impugnantes de medo. Os impugnantes de medo. Mas eu falei que ia fazer esse turno então... Figurão de crânios, vamos lá. Descarte. Um exército lagartinha aqui. Eu sei que tem lagarto nas águas sagradas aqui, mas... Fico meio preocupado de deixar o... Corro. Escreveram o exército lagartinha aqui. O cúhar... Vamos pra Shilin Ouapébia, que ali tem gente com certeza. Depois eu converso com o Bordelowa. Quem é o Top 1, 2 e 3? Não sei. Deixa eu ver. Eu consegui ver o top 2, que é a Morafe, o top 3 é o Helmungorst, o top 1 sou eu e o top 4 é o Gríngor. Cagaste... Achei precisava de umas cavalarias boladas. Só que eu não consegui recrutar nesses exatos momentos. É de boa, vamos ficar segurando essa praia aqui do Helmungorst, que eu tenho os meus aliados vão achar o saco dele. Porque com um exercício só eu não consegui atender, isso é fato. E os anões não estão fazendo muita pressão quanto eu gostaria. Os anões do caos no caso. Como com tudo prazer está vivo, não tem invasão que aparece lá perto deles né velho, então é de boa. Próximo turno vai dar pra liberar bastante coisa aqui, aí não vou precisar ficar dependendo do global pra repitar com esse cara. A Morafe, a Morafe! Qualquer coisa que eu posso fazer por enquanto, já que eu não consegui isso ainda, dá pra não deixar essas cidades aqui na mão dos Elfos né. Vamos encher de sanguinário velho, sanguinário esmagador de crânio. Porque a gente vai ter habilidade rápida, antifantaria, caça os arqueiros dos caras e é isso. Eu vou fazer isso brutal. Nós temos um exército muito forte dos anões aqui, pra ser sincero. Tá bem fraquinha a situação deles. Vamos vir até aqui colar na cidade. Vou me buscar aqui na frente deles, se eles não me atacarem eu vou atacar eles no próximo turno. Você... Você precisa de... Inclusive esse cara aqui já está atrasado, não precisa desse cara aqui não. Porém que eu peguei esse aqui pra você. Vamos recrutar pra finalizar essa belezinha. Mais um esmagador de crânio de corne. Mais um esmagador de crânio de corne. Aqui pro zoom, mais objetos. A gente pega um... Não, não é? O rei do sangue é pegar fogo. O Marcos Ulfhart está vivo ainda? O Mazdamund também está vivo ali em cima. Realmente uma surpresa para mim. E lá vem o Kairos. Lá vem o Kairos querer causar. Aquele momento que você recebe o e-mail do Serasa e está com medo de descobrir que você tem uma dívida de 87 milhões de reais. Vou até consultar isso daqui, estou com medo agora. Aparentemente não é nada, mas vai que. Não sei se os Nobs estão vivos, Malcom. Eu não tenho nenhuma visão do Vortex ali. O que vem por cima de mim aí? Três full stack? Beleza. Vamos lá brincar com os anõezinhos. Vamos lá. Os dois reforços vão vir aqui do lado deles. Do campo de batalha. O nosso reforço é tão pequeno que eu não faço nem questão de esperar ele. Então eu só vou sair correndo para cima com uma besta solta com ódio. Pra gente pegar artilharia, arqueiro, tudo que você tiver pelo caminho. Vamos passar por cima, velho. Tem bastante. Então vamos lá. Lembrando que temos invocação nesse exército aqui, então vai ajudar bastante. Não sei por que eles deixaram as artilharias soltas ali atrás, né? Beleza. O que importa também é pegar elas aqui, velho. A batalha pode ir para cá. A batalha está aberta. 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 A batalha estou acertando, Partnership. A batalha está acabando por cima menos do top. O que é isso? Caramba... Que isso, mano? Que isso, mano? Eu sempre digo, né, velho? Infelizmente virou crime Vocês viram de uma entidade grande É proibido É proibido É proibido É proibido A memória O que é isso? O que é isso? Meu Deus Paraventurado É sua quantidade Não que se drowning ... ... Se inscreva no canal. Vocês tomaram nossa chama na cara aí, né? Vocês pararam de perseguir os caras. Aprender. Cara, não tem resistência a projetos suficientes para fazer você sobreviver ao foco do jogo. Aprender. 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 Me is. Aprender. A CIDADE NO BRASIL Não, não sei, não tinha percebido Void off, guards In ruination's name Fight and kill Sent by the outcast Spreading ruination No 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Onde está o Cazador? Onde está o Cazador? Cazador, demanda escala! Eu acho que dá para dar um zoom na batalha para a gente aproveitar, né? A pior parte para a gente já foi, né? Ora, 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 se não é um gyrocopter A pior parte para perseguir eles é fácil Dando o celular é uma coisa mais rápida do mundo É isso aí Malco, vamos todo mundo jogar nesse rio aqui para eles se juntarem e nós vamos atrás O casador está correndo pra caralho, velho Eu vou deixar todo mundo livre e leve solto agora para perseguir eles Vou pegar esse senhor das zonas para ele não ganhar level aqui, que ele já deve ser level alto pra caralho Acho que precisa de alguém para colocar para perseguir É, tem um pessoalzinho aqui A hora de ficar dando ciranda cirandinha nele, bate nele, cara Ciranda cirandinha, vamos todos cirandar Ah, agora foi Muito fraquinha ainda Pode ser acertar o cara Quase lá Boa, boa, boa Ronda roda 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 Obrigado.